A Polícia Militar de São João Batista encontra ponto de tráfico de drogas e é recebida a tiros. O suspeito foi morto no confronto com as guarnições. Nós estamos aqui em mais um grande trabalho da Polícia Militar de São João Batista, no bairro Arataca. Após receber informações de que o suspeito estaria nesta residência, foi montada uma operação durante toda a sexta-feira. Como já era de conhecimento dos policiais, que haviam mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário da capital pelo envolvimento de um homicídio. Segundo as informações repassadas, no momento da abordagem na residência, ele teria sacado de uma pistola e correu na direção dos policiais e efetou dois disparos. Os policiais revidaram e houve a troca de tiros. Com o mesmo, foi encontrada uma pistola Beretta, calibre 9mm, essa que você vê pelas imagens. Com a numeração raspada e munições, após averiguação na residência, foi encontrado 1.771 comprimidos de êxtase e aproximadamente 1kg de material para fabricar a droga. Também foram encontrados balanças de precisão, celulares, mais de 3 mil reais em dinheiro, uma motocicleta e também um equipamento de prensa para a fabricação do entorpecente. Comandante Meyer, da Polícia Militar de São João Batista, fala sobre a ocorrência. Boa tarde, comandante. Olá, Daniel Fernandes, todos que nos acompanham pela Rádio Clube. Daniel, durante toda a sexta-feira, policiais militares de São João Batista promoveram diligência no sentido de encontrar um elemento foragido da justiça, com envolvimento com o tráfico aqui na nossa região. Ele tem envolvimento ainda com o homicídio que ocorreu na capital do estado no mês de março, onde um outro traficante foi morto com 32 facadas. Houve um princípio de guerra entre gangues rivais que queriam dominar o tráfico, tanto na região de Florianópolis quanto aqui na nossa região. E, inclusive, houve a publicação de um vídeo que acabou causando temor na população nossa aqui de São João Batista. Vários homens armados chamando a outra facção para o confronto. Com a expedição do mandado de prisão pela vara criminal da capital, então começou o trabalho de identificação do paradeiro desse elemento. Durante todo o dia de ontem foi intensificado, como eu falei, e ao final do dia, por volta das 19h30, nossas viaturas, nossos policiais encontraram na região da localidade Veada, ali na Arataca, no bairro da Arataca, encontramos o paradeiro dele. Com a presença da nossa viatura, houve um confronto no local. Ele estava armado com uma pistola Beretta 9mm, foi revidado a agressão, a resistência que ele apresentou, efetando disparos contra os policiais, e ele veio em óbito no local. Dentro da residência ainda havia uma mulher de 18 anos, a princípio tem vínculo com ele, ela foi presa em flagrante também, dentro da residência foi encontrado 1.771 comprimidos de êxtase prontos para comercialização, embalados, 1 kg de matéria-prima para fabricação também de comprimidos de êxtase, duas balanças de precisão, prensa para fabricação de comprimidos, celulares, 3.260 reais em dinheiro, e uma motocicleta, uma CB300, com o número do motor e do chassi raspado. Após o confronto, foi verificado que o elemento estava de posse de uma Beretta 9mm, o Instituto Geral de Perícias se fez presente no local para periciar o ambiente do confronto, fez o recolhimento da arma para a perícia e recolheu o corpo para fazer os trâmites legais. Todo o material apreendido junto com a feminina que estava na residência, onde foi encontrado todo esse material ilícito, foi conduzido à delegacia de polícia de plantão, na cidade de Brusque, para os procedimentos legais. Parabéns!